Oi, galera da Caras, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o paredão do BBB21, porque ontem foi domingo, né, dia de formação de paredão. E depois de uma dinâmica bem diferente nessa última semana, de novo, Lumena, Arthur e Projota estão no paredão dessa semana. Um dos três vai ser o eliminado de amanhã, né, da próxima terça-feira. Então, eu vou te contar um pouquinho de como que eles foram parar aí, pra você poder assistir a eliminação amanhã, sabendo de tudo, estando por dentro de tudo. Então, vem comigo, bora lá! Bom, pessoal, como vocês já sabem, a gente já falou bastante aqui no canal, inclusive, Karol Conká foi eliminada da última semana. E desde que ela saiu, muita coisa mudou dentro da casa, né? A galera lá dentro começou a achar algumas pessoas, como Projota, Lumena, que talvez eles estivessem tendo algumas atitudes não muito certas. começaram a especular quem iria pro paredão, mas o jogo tinha que continuar, né? Salve-se quem puder. E quem ganhou a prova do líder na quinta-feira e se salvou direto foi o João Luiz. Mas, como eu disse, a formação de paredão foi bem inédita, né, foi diferente. Além do indicado do líder e do mais votado da casa, que nem sempre, também tivemos Big Fone tocando e mandando três pessoas pro paredão. E o anjo foi auto-imune. Então, assim, o Caio, né, pensou que poderia dar pra Thaís, pra alguma outra pessoa, mas ele mesmo estava imune e não tinha como ele ir pro paredão. Ah, e vale lembrar pra vocês, viu, gente, que essa é a terceira vez que o Caio ganha o anjo. A terceira semana seguida, viu? Terceira semana que ele tem um almoço especial, que ele pode ver vídeos e fotos e depoimentos da família. Então, assim, o Caio tá com tudo, né? Vamos torcer pra ele não ganhar nessa próxima semana, pra poder dar chance pra outras pessoas que estão com saudade da família também. Mas o Caio deu um monstro pro Projota ir pra Pocah e levou pro almoço do anjo Gil e o seu tão querido amigo Rodolfo, né, seu companheiro lá dentro da casa. Bom, voltando à formação do paredão, o que eles menos esperavam é que o Big Fone ia tocar no sábado, logo depois do Ao Vivo, e que eles iam ter que sair correndo da casa, correndo lá de dentro da casa, não tinha ninguém do lado de fora. Carlinha foi a mais rápida, atendeu o Big Fone e tinha que indicar três pessoas ao paredão. Ela indicou, então, Lumena, Rodolfo e Fiuk. Tudo bem, esses três, então, estavam emparedados. A galera tinha certeza que o Big Fone tocaria novamente, fizeram um plantão do lado do Big Fone. Durante horas e horas amanheceu, sabe, só saiam pra comer e já voltavam. Todo mundo tava bem disposto a atender o próximo Big Fone, que mudaria um pouquinho, né, o segmento do jogo. Se tivesse, com certeza a Carlinha seria um foco de algumas pessoas, principalmente porque Lumena tava lá prontíssima pra atender esse Big Fone. Mas ele não tocou. Na verdade, ele tocou. Mas foi uma brincadeira do Big Brother, que foi um trote de Rafael Portugal. Lumena atendeu, ficou sem entender nada o trote de Rafael. Foi super engraçado, inclusive. Todo mundo na internet gostou muito, pediu muito por esse momento. Bom, voltando, né, a formação do paredão. Então, Carlinha indicou Fiuk, Lumena e Rodolfo. Beleza até então. Na noite do último domingo, que foi realmente a formação do paredão, tinha o indicado do líder. João Luiz indicou o Projota. E não surpreendeu ninguém, né? A gente já esperava que ele fosse indicar o Projota. Então, temos quatro pessoas no paredão até então. Chegamos à votação da casa. E o mais votado da casa foi o Arthur. Ele recebeu a maioria dos votos da casa. Mesmo que sete pessoas tenham sido votadas, o Arthur foi o alvo da vez. Então, temos no paredão até então. Vamos lá, ó. O Arthur mais votado da casa. Projota, indicado do líder. Lumena, Fiuk e Rodolfo, indicados pela Carlinha, que atendeu o Big Fone. Cinco pessoas, beleza? Mas como o Thiago já tinha explicado pra gente, o indicado do líder essa semana poderia salvar um dos três indicados pelo Big Fone. Então, Projota salvou o Fiuk. O Fiuk foi liberado desse paredão. E ficamos com Lumena, Projota, Rodolfo e Arthur. Projota não poderia disputar a prova bate e volta, pois foi o indicado do líder. Então, Lumena, Rodolfo e Arthur foram do lado de fora da casa, no ao vivo de ontem. Numa disputa de sorte, que nem toda semana, né? Tinham, acho que, 17 pirulitos por aí. E eles tinham que escolher o número. Quem tirasse o pirulito com o palito dourado estava livre do paredão. O palito dourado estava no pirulito de número 1. E quem tirou ele no decorrer do jogo foi o Rodolfo. Rodolfo se livrou do paredão dessa semana, também junto com o Fiuk. Então, chegamos aos nossos emparedados, né? Ufa! Depois de muita coisa, muita dinâmica, finalmente temos os emparedados da semana. E eles são Lumena, Arthur e Projota. As votações já estão abertas, vocês já podem ir lá votar. E tudo indica, até então, a internet está bem, assim, comentando, né? E estão mais, assim, entre Lumena ou Projota. O Arthur parece que não está concorrendo muito dessa vez, não. Façam suas apostas, comenta aqui pra mim. Qual dos dois você acha? Qual dos três, né? Vamos falar dos três, porque vai que tem alguém que acha que o Arthur vai ser eliminado. Então, qual dos três você acha que vai ser eliminado? Lumena, Projota ou Arthur? E com quantos por cento? Comenta aqui, vamos fazer umas apostas, tá bom? A gente vai ficando por aqui, mas voltamos em breve na Caras com muito mais, então fiquem ligados. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações, tá bom? Beijão pra vocês, galera. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!